Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, alta renda E hoje eu quero falar com vocês sobre Minizinha Chip 1, Minizinha Chip 2 do PagSeguro com promoção Começou as promoções das maquininhas do PagSeguro, a maquininha Minizinha 1, Minizinha 2 do PagSeguro Essa aqui é a Minizinha Chip 1, é a mais barata do Brasil e olha que tem promoção, é sobre esse assunto Que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou Referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram E olha aqui ó, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo Gente, se você está atrás aí de uma maquininha de cartão simples, rápida, leve A Minizinha Chip 1 ou a Minizinha Chip 2 tem as tecnologias completas que cabem aí no seu bolso Para você ter uma maquininha como essa bem simples, onde você pode pagar por aproximação com o seu cartão Ou ainda inserindo o seu cartão aqui na parte lateral da maquininha A Minizinha Chip 1, a Minizinha Chip 2 já vem com o chip prontinho para você poder usar Ela vem nessas caixinhas, quando você abre a sua caixinha, ela já vem com a bateria, vem aí com o chip dentro E dentro da caixinha vem os acessórios para você poder usar o carregador Vem aí o material informando quais são as bandeiras que aceita no seu estabelecimento Então você pode ter aí todas as bandeiras do PagSeguro Aceita Mastercard, Visa, Elo, América Express, Hipercar, Hiper, Diners Club, Cabal, Banri, Compras, Elo Entre outras más aí, mais um manual referente à sua maquininha, tá certo? Garantia de 5 anos, hein? Vem com garantia de 5 anos sua maquininha também Vamos conhecer as taxas que as maquininhas do PagSeguro tem Referente à Minizinha Chip 1 e Minizinha Chip 2 E os preços das promoções das duas maquininhas, caso vocês queiram, tá certo? A Minizinha 1, a maquininha NFC, a maquininha mais barata do Brasil Ela tá de 12 parcelas de R$ 9,90 por 12 parcelas de R$ 3,33 no cartão de crédito Equivalente, logicamente Você vai pagar R$ 58,80 em R$ 12,04,90 no cartão de crédito E recebe R$ 18,80 de reembolso A maquininha NFC custará apenas R$ 40,00 A campanha é válida para novos clientes que transacionarem no mínimo R$ 50,00 até 30 de 6 de 2021, tá certo? Então olha que promoção boa, hein? Zero taxa nos primeiros 30 dias ou até R$ 1.500,00 após a promoção no débito é R$ 1,99, tá certo? Receba o seu dinheiro na hora, instantes, né? Você pode trocar aí as operações para receber na hora Passou o cartão, cai na sua conta do PagBank na hora Sem aluguel, entrega rápida e garantida grátis, né? Tecnologia NFC grátis Você pode vender em até 18 vezes e receber na hora, tudo na hora E ter uma conta digital do PagBank grátis também E receber o cartão champanhe, esse cartão de crédito pré-pago Grátis na sua casa, inteiramente grátis, tá certo? Eu estou com a minizinha chip 1 na mão Vocês estão vendo que ela tem aqui do lado a tecnologia contact por aproximação E logicamente ela precisa de um celular junto, né? Para fazer a operação da minizinha chip 1, tá? Então a minizinha chip 1 depende também do seu celular Ela é bem levinha, tá vendo? Simples, pequenininha, cabe no bolso, cabe na palma da mão mesmo, né? Então você pode carregar no bolso aí tranquilamente a sua minizinha chip 1 A minizinha NFC, a mais barata do mercado Segundo aqui a nota do PagSeguro R$40,00 é equivalente, né? Porque você vai receber um valor diferente aí na sua conta Através do uso da sua maquininha com os cartões de crédito, tá certo? Gente, as taxas, vocês têm aí como por exemplo Na hora, no débito é R$1,99 a vista por um ano, tá? No crédito, você tem aí a opção de receber na hora, tá certo? Você pode receber na hora, é R$4,99 a vista E no parcelado R$5,59 Se você quiser optar para receber em 14 dias É R$3,99 a vista E R$4,59 no parcelado E para 30 dias R$3,19 a vista E R$3,79 no parcelado E lembrando que você tem aí todas as bandeiras que aceita O Mastercard Visa, Elo Mastercard Crédito, Visa Crédito, Elo Cabal, Hipercar, Hiper, Alelo, Sodexo, Ticket, VR É bem, Diners, América Express São algumas das bandeiras que aceita nas maquininhas do PagBank, tá certo? A bateria é de até 4 horas a duração dessa bateria A conectividade da maquininha é via Bluetooth Uma garantia de 5 anos O peso 88 gramas Teclado físico Tecnologia NFC Visor monocromático E voltagem é bivolt, tá certo? E com a minizinha NFC você recebe adesivos de bandeiras Cabo USB e manuais também, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canal O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Agora vamos conhecer a Minizinha Chip 2 Também Que está na promoção Veja A Minizinha Chip 2 Vem com chip e com Wi-Fi Essa maquininha não precisa Do seu aparelho de celular, tá? Ela está na promoção Doze parcelas De R$7,90 No cartão de crédito À vista R$94,80 Sem aluguel Não precisa de celular Chip grátis Comprovante por SMS Venda em até 18 vezes E recebe tudo na hora, viu? Ela estava Doze de R$24,90 Por equivalente A doze vezes De R$7,90 No cartão de crédito À vista R$94,80 Tá bom? Zero por cento de taxa Nos primeiros 30 dias Ou até R$1.500 Após a promoção Débito é R$1,99 Receba tudo na hora Sem aluguel Entrega rápida e grátis Conexão via Wi-Fi Chip Venda em até 18 vezes Recebe tudo na hora E conta digital Do PagBank grátis Recebe o cartão também, viu? Você tem a possibilidade De pagamento Por aproximação Bateria Com até 10 horas De duração 5 anos de garantia, viu? As taxas São as mesmas Que eu informei Para vocês Da maquininha Chip 1 Tá ok? E a ficha técnica A bateria dura Até 10 horas De duração Conectividade Via Wi-Fi E chip O peso É 115 gramas Teclado físico Tecnologia NFC Visor monogramático Voltagem B-Volt Adesivos de bandeira Cabo USB E manuais Diante disso Você tem aí as duas maquininhas Para escolher Ou levar as duas Caso queira Uma sai por 40 reais A outra não chega nem a 100 reais Muito barato mesmo As duas maquininhas Está em promoção A Minizinha Chip 1 Porém ela depende De um aparelho De telefone Já a Minizinha Chip 2 Não depende de nada Só você pegar o cartão De crédito Inserir aqui E pagar Tranquilamente Digitar o valor De teclado E pronto E enviar o SMS Para o cliente E se quiser pagar Por aproximação Também você pode fazer isso Aproximando O seu cartão De crédito Na Minizinha Chip 2 Logicamente Que a vantagem É ter a Minizinha Chip 2 Porque essa daqui Além de ser Ela ser prática Somente a maquininha funciona Os entregadores Que vão na casa dos clientes E tal Essa aqui é perfeita Que é levinha E tal Gente vem aqui atrás A possibilidade de colocar o chip Eu escolhi o chip da Claro Está aqui já inserido para mim E aí Muito fácil Para caso precise trocar Tem aqui a possibilidade também Muito fácil Rápido Simples Assim Está aí a promoção Do PagSeguro A Minizinha Chip 1 Chip 2 E lembrando Quanto mais Você tiver vínculo Com a empresa Você tiver relacionamento Usar a maquininha A favor Do seu comércio Da sua empresa E ter a maquininha Do PagBank Junto com a conta digital Do PagBank Você tem mais chances De ter aí Linhas de crédito Fáceis de aprovação Com eles Cartão de crédito Preto Visa Como também Empréstimo pessoal Que eles têm Com as menores taxas Junto ao mercado E se você estiver querendo Comprar a sua maquininha Do PagBank Aqui do PagSeguro Aqui fica o link Da indicação Para vocês Comprarem a maquininha A Minizinha Chip 1 E a Minizinha Chip 2 Aqui embaixo do vídeo Conforme o Danilo Está mostrando para vocês É só clicar Em setinha Vai subir aí Todos os links Que nós temos Os parceiros Logo no comecinho Já tem os dois links Da Minizinha Chip 1 Minizinha Chip 2 E as outras maquininhas Caso você queira Do PagBank Aqui pelo nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então William Marques Um grande abraço Adriano 4P Um grande abraço Robson Rodrigo Um grande abraço Marcos José Um grande abraço Patrícia Araújo Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau